Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu falarei sobre os meus 30 dias fazendo bioquineses. Mas já deixa um likezinho pra mim, por favor, porque eu sei que você é legal e eu mereço também, sabe? Já comenta Pocahontas aí, quem aqui é meu seguidor assíduo aqui do canal sabe que comentar Pocahontas é um negócio entre nós aqui, né? Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é bioquineses porque eu sei que bastante gente que vai abrir esse vídeo não sabe o que significa. Bioquineses ou vitakineses é a suposta capacidade de usar a força do pensamento pra modificar aspectos fisiológicos. Desde a cor da pele, a cor do cabelo, quantidade de gordura corporal e até a cor dos olhos. Sendo mais direto, mudar a aparência do seu corpo. E a bioquineses funciona basicamente com áudios, com mensagens subliminares que vão ajudar você a ter a sua modificação corporal. Então você fica ouvindo uma musiquinha lá, que é equivalente à mudança da cor dos olhos. Aí depois de tanto tempo você ouvindo a musiquinha e tendo as auto-afirmações quero mudar a cor dos meus olhos, quero mudar a cor dos seus olhos, vai se mudando conforme o tempo. É mais ou menos isso que eu entendi. Bom, pra você que está assistindo aqui agora e está pensando nossa, mas que cara otário, olha no bagulho que ele acredita. Eu pensei essa mesma coisa antes de começar a prática. Eu pensei, meu, não vai acontecer isso. Para de tentar isso, gente. Até porque a bioquineses não tem comprovações científicas, né? Pelo menos eu busquei bastante e não encontrei. Se você conhece alguma, deixa fontes de estudo aqui embaixo pra mim que eu vou ficar muito grato. Mas, como agora eu sou o cara dos testes da internet, né? E eu vi muita gente na internet fazendo as práticas de bioquineses e falando que realmente viu resultados e tudo mais e muita gente me pedindo pra fazer esse teste Por que não, né? E querendo ou não, eu sou um cara que acredita muito no poder do pensamento acredito muito nas capacidades infinitas do nosso cérebro e eu percebi que bioquineses é uma espécie de placebo placebo, pra quem não sabe, é uma espécie de tratamento terapêutico que é a base da crença, a base da fé do indivíduo Eu já vi também em palestras sobre PNL coisas impressionantes que as pessoas conseguiram alcançar com autoafirmações Então, eu não duvido da capacidade cerebral E aí eu decidi que eu queria mudar a cor dos meus olhos Eu decidi que eu queria mudar a cor dos meus olhos pra âmbar que é um tom meio amarelado, assim E fiquem agora com a experiência Bom, pra começar vamos ver quais são as melhores referências aqui no YouTube com relação a bioquineses Eu já assisti esse vídeo aqui, ó É legal, indico E eu tô olhando aqui Esse cara tem muitos, muitos áudios pra resultados diferentes Então eu tô olhando tudo que tem de referência aqui das pessoas mais influentes com relação a bioquineses pessoas que tem canal só de bioquineses pra eu começar com bons referenciais Mas é bem interessante você olhar todo tipo de referência possível Tanto dos que deram certo, quanto os que deram errado Porque a gente tem que saber os dois lados da moeda antes de começar uma coisa, né? Ó, só pra mostrar pra vocês que eu tô levando o fone agora pra todo lugar que eu vou pra eu poder ouvir bioquineses em todo meu tempo livre Enquanto eu corro, eu tô ouvindo Enquanto eu pego ônibus, trem, metrô Todo lugar Bioquineses Estou eu aqui depois dos meus primeiros sete dias de bioquineses E eu vou fazer todos os... Todo o acompanhamento aqui nesse mesmo local Pra pegar sempre essa mesma iluminação No mesmo horário do dia Pra vocês conseguirem ver a cor do meu olho direitinho assim Eu acredito que a iluminação natural Ela é um pouco melhor do que a iluminação de flash Então eu vou mostrar pra vocês Sempre desse mesmo ângulo Desse mesmo local Desse mesmo horário Pra... Dá pra perceber direitinho como que tá o meu olho E vamos ver agora Na minha opinião Tá a mesma coisa Eu não percebi Grande mudança Na verdade não percebi mudança nenhuma Mas como já me falaram Que é uma coisa que pode demorar Eu não tô com pressa de verdade Vou seguir em frente aí na paciência Fazendo certinho De todas as maneiras possíveis Pra dar certo E vamos lá Bom, e durante esses 30 dias Eu vi muitos vídeos sobre o assunto Vi muitos relatos Muita gente falando Como que se fazem as práticas e tudo mais E eu percebi que Muitas pessoas falaram Que tá muito ligado Ao poder da imaginação A criatividade Então pelo menos uma vez por dia Eu fiz isso sentado Concentrado Exatamente nesse foco Como se fosse uma meditação mesmo Imaginando que o meu organismo Tava mudando a cor das células E tudo mais Pra levar Exatamente ao pé da letra Do que o pessoal tava explicando Como que funcionava Que você precisa ter fé Que você precisa Imaginar Que tivesse acontecendo de verdade E eu não sentia isso Como uma perda de tempo Porque Se estivesse funcionando Ou não É extremamente benéfico Você parar E ter um tempo Pra você Respirar fundo É uma meditação Gente Só que tem a musiquinha lá Ai essas musiquinhas Mano Tem muita musiquinha Diferente de bioquineses Na internet Eu tive que pesquisar Pra encontrar A menos chata Porque tem algumas Que não dá pra ficar ouvindo Como eu tava ouvindo isso O mês inteiro Todos os dias Eu consegui encontrar Uma que era Menos chata Que era menos chata não Que era uma música agradável De ouvir Principalmente pra meditar Eu colocava pra dormir Em vários momentos Era uma musiquinha Agradável Olha eu só queria deixar claro Que esse daqui Foi o melhor áudio Que eu encontrei até agora De bioquineses Pra olhos âmbar Porque tem um somzinho Gostoso de ouvir Então se eu tô correndo Que nem eu faço sempre Correr ouvindo bioquineses É muito agradável Se eu tô meditando Também é muito agradável E o legal É que tem bastante tempo Sabe Você pode colocar Pra ir dormir Que vai ser agradável De ouvir E tem 3 horas Vai demorar bastante Acabar Esse daqui Foi o melhor De todos que eu encontrei Tá aí ó Family Powerful Bioquineses 3 Hour Estou eu aqui novamente No mesmo lugar Com a mesma iluminação Pra registrar O meu olho Se houveram mudanças Então vamos lá Olhem pros meus olhos Percebem mudanças Eu não percebi mudanças Mas às vezes é porque Eu não tô olhando o vídeo Um do lado do outro E tudo mais E já Tenho que admitir pra vocês Que tá muito chato já Como eu tô fazendo isso Com bastante frequência Todo lugar que eu vou Ficar ouvindo Antes de dormir Eu coloco pra ouvir um pouco É muito chato Enjoa Sabe Eu já tô até trocando Um pouco de áudios De Bioquineses Porque Você fica ouvindo um só Toda hora Assim repetidamente Muito chato Olá gente Esse daqui tá sendo O meu novo áudio Pra Bioquineses Porque eu não aguento mais Ouvir aquele outro Esse daqui tem pelo menos Uma musiquinha Além dos sons de natureza E também é bem comprido Olha Então Eu mudei pra esse Porque eu não aguento mais Ouvir o outro Mas eu sei que Daqui uns 5 dias Eu já não vou aguentar Mais isso Na terceira semana Eu fiz uns stories No Instagram Nem lembro Sobre o que eu falei Mas eu recebi Alguns comentários De pessoas falando Nossa o seu olho Tá mais claro Mano Quando eu recebi Esses comentários Eu fiquei tipo Nossa tá funcionando Cara Porém Era a iluminação Era meio dia Eu tava na frente Da janela E eu tinha colocado Um filtro do Instagram Que dá uma clareada Dá uma suavizada Nas cores Então Pareceu que eu tava De olho mais claro Mas Acho que Não tava mais claro Sabe Estou eu aqui Mais uma vez Pra fazer mais uma comparação Dos meus olhos Na terceira semana De bioquinesis Vejam como que tá Eu ainda Não percebi diferença Se existiu uma diferença Ela deve ser bem mínima Porque eu mesmo Não tô me percebendo Mas é aquele mesmo negócio Quando você faz academia Você não percebe Que você tá ficando mais forte As pessoas que não te veem Faz tempo Olham e falam Nossa você está mais forte Porque você não percebe A mudança Devido ser uma mudança Lenta Eu não sei se é esse o caso Mas até então Eu não percebi diferença É que eu não coloquei os vídeos É que eu não coloquei os vídeos Um do lado do outro Ainda pra ver direitinho Estou eu aqui No meu último dia De comparação Dos meus olhos Claro que vai ficar melhor De ver Um vídeo do lado Do outro Eu ainda Pessoalmente Não vi diferença Olhando no espelho Assim Mas às vezes Com o vídeo do lado do outro Dei pra ver diferença E é isso daí Que tá aos meus olhos Vocês conseguem ver Algum tipo de De diferença Algum O pontinho Âmbar Eu não consegui Então É isso daí Vamos ver Um vídeo do lado Do outro Agora né Se valeu a pena Ou se não valeu a pena Fazer Esses 30 dias de bioquineses E tá aí Esses são os vídeos Um do lado do outro Vamos ver Eu estou falando aqui Sem saber o resultado Porque eu não tô vendo isso agora Porque o Douglas do futuro Que tá editando Digam aí pra mim Nos comentários O que que vocês acharam Vocês perceberam mudanças Vocês acham que Ficou mais claro Que tá mais âmbar Bom Sinceramente Eu não percebi mudanças Nem mínimas Porque 30 dias fazendo Pô Era pra ter pelo menos Mínimas mudanças Né É Quem aí Manja mais de bioquineses Se puder me explicar O porquê que não funcionou O que que eu fiz de errado O que que eu deveria ter feito Comenta aqui pra mim Nos comentários Eu Eu vou ler com o maior prazer O comentário de vocês Principalmente os de Pocahontas Bom Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui Que vai me ajudar pra caramba E como eu já havia falado No início do canal Eu vou divulgar sempre As experiências aqui Independente de derem certo Ou derem errado Semana que vem Terá a minha experiência Se tornando ambidestro Essa ficou muito legal Acho que esse vídeo Vai valer muito a pena Você assistir Então Espera aqui Meio dia Semana que vem Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal E veja como se torna ambidestro Em 30 dias Tchau Nossa imagina o tanto de gente Que não vai fazer Biokinesis agora Pra aumentar o tamanho Do Estou eu aqui No meu último dia Opa Vamos limpar essa lente Aqui né Porque vai ser importante Agora Já sei Eu vou fazer um vídeo assim Fazendo biokinesis Para continuar igual E eu vou ter Total sucesso E eu vou ter